Eu nasci aqui, eu nasci aqui na casa da Figueira e tenho 64 anos, os meus avós foram eles que começaram aqui já, os meus tartaravós, é uma aldeia de família e eu nasci aqui, nós aqui era a Inverneira, a aldeia de Pontes é uma Inverneira, tínhamos a Branda que é em Campelo, a 7 quilómetros daqui, nós aqui só vivíamos os 3 meses de inverno, os 3 meses de inverno, o resto do tempo passávamos na Branda e então eu, o meu pai chamava-se João Manuel Rodrigues, a minha mãe Aurora Fernandes e pronto, já vinha dos meus antepassados, dos meus avós, dos meus tartaravós, isto é uma aldeia já de família, foram elas que eu só vivi aqui até aos 15 anos, quer dizer, a partir dos 15 anos emigrei para a França, praticamente, a partir dos meus 15 anos nunca mais vivi aqui, a aldeia, pronto, eu depois fui para a França, casei-me, quando eu vinha de férias, eu vinha no mês de agosto, porque era o tempo das festas e era novo e pronto, não, praticamente, não, praticamente nunca vinha mais aqui viver aqui para a aldeia, para Pontes, vinha no verão, o verão passávamos em cima em Castro Louvreiro, um Castro Louvreiro, um Campelo, Castro Louvreiro, e aquilo passou, passou, e a minha, depois, a aldeia foi abandonada, esta, foi abandonada há 15 anos atrás, as últimas pessoas a viver aqui, foi a minha mãe, uma minha tia e uma prima, só, cada uma na sua casa, viram-se, pronto, tinham medo, sabe como é, foi num ano que houve muitos assaltos, havia, pronto, elas tiveram medo, a minha mãe foi para onde a minha irmã, e a tia e a prima também, foram para outros lados e a aldeia ficou abandonada, daí, é que veio, eu sempre gostei mais da emberneira do que da veranda, cada vez que vinha aqui, isto era só mato, ver se bem de estar limpo, era só mato, as casas, tinha aí duas casas hoje que estavam ruínas, estavam praticamente, não tinham tilhado, não tinham parte das paredes, cada vez que vinha aqui, via a aldeia, assim, eu tinha uma tristeza imensa, porque, pronto, eu nasci, nasci aqui, gostava mais desta aldeia do que a do Campelo, e cheguei a uma, uma, pronto, disse-lhe a minha irmã, eu tenho uma irmã, olha, se tu quisesses, eu, quando for partilhas, ainda foi na vida da minha mãe, eu gostaria de ficar, quer dizer, se tu queres ficar acima, tu ficas acima, eu fico abaixo, embora as casas acima são melhores do que abaixo, tinham água, aqui não tinha água, não tinha nada, e ela disse-me, pronto, pode ser, olha, eu fico acima e tu ficas abaixo, e aí daí fiquei, arranjei-me com os outros familiares, que eu tenho mais família, então comecei aqui a reconstrução da aldeia, coisa que eu tinha, tinha pena, tinha, sei lá, tinha uma, ver-se a aldeia a degradar-se cada vez mais, e comecei aqui, disse-lhe para o meu filho, disse, olha, eu vou reconstruir ali a casa da Eira, que era a que estava, tinha as paredes intactas, mais ou menos, e vou reconstruir a casa da Eira, que é atrás daqui de mim esta, e daí vem o nome da casa da Eira, porquê a casa da Eira? Porque neste recinto onde nós estávamos era a Eira, onde se faziam as medras do centeio, aqui no casco da Eira chamámos, que era no meio da, fazia-se toda a volta as medras do centeio, e no meio era onde se malhava o centeio, ou a manho, não era com máquinas, nem era, era a mão com manho, chamava-se manho, e onde se malhava, e daí vem o nome da casa da Eira. Agora eu comecei na casa da Eira, a seguir, não sei, vi como era ficar, e gostei, e daí vem o bichinho de eu continuar, fui para a casa da Forja, que é outra casa a seguir, a casa da Forja, porquê a casa da Forja? Porque era onde o meu aboão forjava, quer dizer, arranjava as enxadas no inverno, um carro de bois que partia um rodado, ou isso, fazia ali, passava o inverno e fazia, era a casa da Forja, tinha uma Forja, onde aquecia o ferro e trabalhava o ferro, veio a casa da Forja. A seguir, vim aqui para esta aqui, que é a casa da Corga, a casa da Corga, que está aqui em frente, porquê a casa da Corga? Porque nós este rio assim chamamos uma Corga, fiz a casa da Corga, a terceira. Depois, fui para aquela em frente, que é a casa do Lume, que foi onde a minha mãe, há 15 anos atrás, foi a última pessoa, uma das últimas pessoas a viver aqui na aldeia, e foi daquela casa, daquela casa ali em frente, que é a casa do Lume, porque nós aqui, o Lume, pronto, já tinha há muito pouco tempo atrás, era, não havia gás, não havia eletricidade, não havia nada, era o Lume, fazia só comida, só o Lume, havia os potes, aqueles potes que comeu, pus ali nas janelas, é isso, que é aqueles potes de três pés, que eram, desfazia uma sopa, e uma sopa muito boa, tinha outro gosto que não tenho agora, e é a casa do Lume, por isso. E depois, fui para a casa da Figueira, que é esta aqui em frente, tem uma Figueira, tem um óleo de entrada, aqui tem uma Figueira, e a casa da Figueira. E a da parte de lá é a casa do Eido, que, desta lado de cá, nós vivíamos na parte de lá, que é a casa do Eido, e a da cá era o palheiro, o palheiro era onde se metia a palha, o feno, a erva para os animais no inverno, no inverno havia que recolher, e as batatas, e os, tudo o que era, os averes que tinham as pessoas, era da parte de cá, e da parte de lá era a casa onde tinha a lareira, e os meus avós tinham onde eu nasci. E a casa do Eido é assim, o nome da casa do Eido, bem, imagina-se que estávamos, que andávamos com as vacas aí no monte, eu e mais pessoas, e assim, íamos para o Eido, o Eido era o local, o lugar, bem, o Eido. E depois, a outra casa, a outra a seguir, é uma casa que eu comprei já a uma pessoa de fora, não era da minha família, que é a casa da Pelica, porque nós aqui, os crestejos, dizemos assim, bem, imagina-se as senhoras, bem de fora, olha, estas senhoras são pelicas, que é, bem a ver, como vocês lá na vossa terra, dizem assim, este seu aparecer lá, que é como é que dizem, é um forasteiro. Sim, forasteiro. E nós aqui não dizemos forasteiro, dizemos pelica, que não tem nada, não são crestejos, são pelicas. Então, essa casa era de uma senhora que tinha comprado aqui aos vizinhos, era uma pelica, aí ficou o nome da pelica. Daí venho, também restaurei lá acima o moinho, que já não tinha telhado, não tinha, uma parede também já estava no chão, e mais, agora, para o ano, se Deus quiser, vou pôr a funcionar. Quer dizer que ele agora não tem, ainda não, tem tudo dentro, tem a mó, tem tudo, tem o cubo, tem tudo o que é, o que é que ainda não, pronto, eu até pedi uma ajuda e ninguém me quis saber, não pedi uma ajuda porque não é meu, o moinho é comunitário, é da aldeia, e o que eu fiz, o que está feito, fiz tudo ao meu, pronto, o gosto de fazer, não pedi nada a ninguém, mas agora pedi, até pedi às autoridades, à nossa junta, a ver se me ajudavam, e disse que não, pronto. Mas eu vou conseguir e vou pôr a funcionar. Os três meses que se passavam aqui eram os três meses, aqueles três meses de inverno, que chovia muito, nevava, naqueles tempos não é como agora, nevava, e as pessoas, durante o dia, aqueles mais velhos ficavam em casa, os novos iam com o gado, a pastar o gado ao monte, cada um tinha as suas duas, três baquinhas, e umas ovelhas, e isso, e depois ainda havia, no meu tempo, ainda havia arres, que era, arres chamávamos, havia, cada vizinho tinha, se calhar tinha 20 cabras, 15 ovelhas, ou isso, por exemplo, os meus pais, ou os meus avós, como já vinha dos avós, tinha essas animais, o outro vizinho tinha outras tantas, e cada dois vizinhos, a aldeia aqui tinha, eu cheguei a conhecer 12 vizinhos, e cada dois vizinhos iam com arres, chamávamos arres, iam a pasturar arres, 4, 5 quilómetros, punha-se a pé de manhãzinha cedo, iam com arres e voltava, para outro dia a seguir iam outros, e era assim, e à noite o que é que faziam? Juntavam-se as pessoas numa casa, e nós aqui já guardávamos as maçãs, havia umas maçãs que se chamavam, as maçãs umbraniças, e guardávamos-as para fazer os sarãos, os sarãos, onde o sarão era, jantava-se com este vizinho ou aquele, as mulheres ou fiavam, ou faziam meia, ou faziam, pronto, e conversava-se, os homens jogavam as cartas, jogavam a brisca do nobre, e passava-se assim o tempo, era um tempo alegre. E quantas pessoas que moravam? O senhor falou que tinha cerca de 12 vizinhos, 12 vizinhos, mais ou menos naquele tempo, quando eu era miúdo, quando eu era pequeno, as famílias eram bastante numerosas, eram mais do que são agora, agora praticamente uma pessoa tem um filho, dois, máximo. Naqueles tempos, por exemplo, os meus avós tinham cinco filhas, daí é que também vem uma história da minha família, que quem tivesse filhos, os homens emigravam, ou iam aqui para a Espanha, para a Galiza, ou iam para trás dos montes, ganhariam no inverno, e no inverno iam trabalhar, porque não havia muito o que fazer aqui, não havia lavoura, só se fazia a partir da primavera, então eles iam para a Galiza, ou para trás dos montes, fazer casas, e fazer paredes, e pronto, eram os trabalhos que havia naquele tempo. Depois vinham na primavera, para lhe ajudar a botar as batatas, é botar as batatas, é semear as batatas, não as encrastejam, é botar as batatas, semear, botar as batatas, e começar a fazer o brown, depois cortar o feno, e isso, mas no inverno praticamente só ficavam as mulheres aqui, as mulheres e as crianças, os menores. Temos aí um ponto histórico que é aqui a 200 metros, depois eu vou pronunciar, que é o Alcaduti, o Alcaduti, veio o Alcaduti o Pantano, o Pantano é uma lagoa, que tem um muro, e foi feita, que era para a regadia dos terrenos, porque o nosso terreno aqui tem muita areia, se não for regado, que não haja rega, aqui era, o forte era a batata, nós o centeio, deitavas algum centeio, mas era pouca coisa, era o mesmo pouco, onde era o forte do centeio, era acima na branda, e então, a batata produzia pouco, e a minha avó, pediu ao padre Soajo, que era um padre, essas casas ali em frente, era do padre Soajo, que era do Brasil, e tinha umas coroas, e pediu para fazer, para entre os vizinhos, e levou-os a fazer o pântano, o pântano, e a lobada, a lobada que vem aí, passava aí em cima, e ia regar-se as propriedades na frente, e tem um algoduto ali, que é em pedra, que a minha avó, naquele, num canto ali em cima, que depois vou-vos a mostrar, e tinha, ela e mais algumas pessoas, tinha muito terreno, muito, como é que a gente diz, mas tinha bastante terreno, onde botavam as batatas, e produzia pouco, porque não tinha rega, e daí é que veio, a minha avó pediu ao padre Soajo, para fazer o Alcadute, que depois ímos ver, que é um monumento histórico, daqui da aldeia de Pontes, e foi feito, pronto, pedido para a minha avó, aquelas cadinhas que estavam ali, as escadas de pedra, aquele pântano, isso também foi feito por meu avó, foi ele que fez as escadas, e foi ele, em cima tinha, que também eram, uma coisa que era de sobrevivência, que as pessoas naquele tempo, aproveitavam tudo, e mais alguma coisa, e tudo fazia falta, e nada era demais, era o colmeal, o colmeal, que eram aquelas colmeias, que eram os cortiços, nós chamámos os cortiços, que era feito em cortiça, tirado do sobreiro, tudo era redondo, e era, então tinha o colmeal ali em cima, tudo o que, eles só mudavam, de cima, eles criavam o porco, que era, que tivesse possibilidades, criava dois, e matavam o porco, matavam no mês de novembro, e para baixo só vinham, a 10, a 15, 10, 10 a 15 de dezembro, curavam a carne, como se diz aqui, salgavam, afumavam, e traziam então a carne, para baixo, para a água, e depois, muitas vezes, como tinham aqui pouco santeio, ainda iam cozer, nestes 3 meses que estavam aqui, eles coziam mais ou menos, cada 15 dias, 20 dias, porque se comia era pão, e pouco mais, a carne era só, agora comemos, comemos demais, naquele tempo era, era bem, bem aproveitado, e, ainda iam cozer acima, porque é que eles iam, daqui iam cozer, a 7 km, à branda, porque tinham mais farinha, e a farinha ficava lá, o santeio, moiam e coziam lá, aqui coziam menos, tinha o forno, isso mas coziam menos, e depois tinham outra coisa, que o pão, lá cima, é derivado da altitude, conservava-se mais, do que aqui em baixo. E tinha alguma memória de fome, nesse período, que o senhor falou assim? Eu não, eu não, e já os, a minha mãe também não se, pronto, é óbvio que não, não é como era agora, como é agora, nem como era, como eu criei, mas, sempre trabalharam muito, tinham terrenos, e trabalharam, e tinham, nós Castro Borreiro, muita fome no couro, porque assim, eu recordo-me, quando eu era miúdo, havia muita gente, que vinha para aqui, havia muita gente, que vivia, com a família mesmo, nos fornos, às vezes, tinha que sair para baixo, para fora do forno, do forno, o forno, como eu vos vou mostrar, e vinham para ali, uns arranjavam guarda-chuvas, já começavam os guarda-chuvas, outros os potes, esses potes que têm, com o tempo, furavam-se para baixo, e eles vinham, remandavam o pote, e as pessoas davam-lhe um saco de batatas, ou davam-lhe um bocado de pão, e assim passavam, havia muita fome, muitas pessoas que vinham, e passavam o tempo, pronto, não tinham casa, era como assim, era um abrigo, e houve pessoas, que acabaram por ficar aqui, fizeram uma vida, depois emigraram, foram os daqui, as primeiras emigrações, foram daqui, e fizeram pessoas sérias, as pessoas, mas pronto, nasceram naquela, a miséria que eu vi, e senti, foi pessoas que vieram de fora, não pessoas do Castelo Bureiro, não aqui, aqui as pessoas, trabalhavam muito, e é verdade, mas colhiam, para fazer uma vida, claro que era uma vida, como é que eu vou dizer, dura, mas não houve assim, fome, fome, não, mudou, quando eu era miúdo, mudou, o que é que mudou, mudou a eletricidade, que não havia eletricidade, nunca havia estradas, e agora do resto, pronto, mudou o clima, porque eu, quando eu era miúdo, eu lembro-me aqui na eira, de haver 30 centímetros de neve, hoje 30 centímetros de neve, não cai lá acima, no Castelo Bureiro, que está a milho, a minha aldeia, onde é Campelo, está a milhão e cento e cinquenta metros, e não chega a cair 30 centímetros de neve, e eu, há 60, há 55 anos atrás, como eu lembro bem, e há 60, praticamente, eu tenho 64, com 4 anos, mas, lembro-me, que tivemos os meus 10 anos, de 30 centímetros de neve aqui, e agora, há um ano ou outro, que cai 5 centímetros, isso é que mudou muito, aqui estamos a 700 metros, é muito, daqui para a Branda, por isso é que eles, faziam, faziam, a transmância, derivado a, lá cima é muito agresto, era, os invernos eram muito agrestos, aquilo, no bons de 70 centímetros, me recordo, eu, os caminhos, não havia estradas, tudo coberto de neve, aquilo não havia, para onde, é isso que mudou, mudou muito, 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 muito. E da vegetação, da floresta, teve alguma mudança? Tem, tem muita, é assim, bem aqueles carvalhos, aquilo é um, e tudo carvalho, aquelas árvores que estavam lá em frente, não havia uma árvore, não havia um carvalho, porquê? Porque havia muita cabra, muita ovelha, e muito, muita vaca, e quer dizer que, os animais, os animais no inverno, a minha mãe dizia assim, mesmo, porque é óbvio, o carvalho no inverno não tem folha, mas tem aqueles roventos que botam na primavera, os animais comiam aquilo, não tinham mais que, e eram sapadoras autênticos, sabe o que é um sapador? Sim, sim. Agora temos sapadoras florestais, não fazem a ponta de um corno. Andamos por aí a dizer, o que fazem? Não fazem nada. E antigamente, as vacas, isso não tinha, não havia, tudo que se vê, isso não havia nada disto, nada, aqui à beira estava tudo limpinho. E o senhor acompanhou então a criação do parque, não é? Da Penínsia de Gereza. Sim, sim, sim. E como que foi esse processo? Ora bem, nós o parque não nos trouxe nada, de positivo, nada. Eu acompanhei o parque desde o início, de 71, e até hoje não vi, benefício algum que trouxeste o parque nacional. Nada, ao contrário. Trouxe muitas entradas, agora, pronto, que houve em uma época, nos anos 80, e isso, na branda, virá um senhor que fez uma casa às quatro águas, sabe o que é às quatro águas, não é com a pinhão, às quatro águas, e o parque não deixou, teve, e ainda foi para tribunal, depois ele sentiu a estudar com o senhor que veio ali, e outras coisas, não sei, elas deveram ir buscar milhões e milhões de contos, à nossa custa, à nossa, porque nós já cá estávamos antes do parque nacional. Nós já cá estávamos, e nada fizeram por nós. O parque nacional nada fez por nós. Ao contrário. É isso, é uma boa recordação do parque que não tenho, nenhuma, nada. É uma história que eu reformei-me, e eu tinha que passar o tempo, eu não sou daquelas pessoas de estar parado, e eu tinha, a aldeia tinha, como é que nós dizemos um crastejo, tinha a trancada aqui no meu peito, quer dizer que, tinha pena, tinha assim uma certa, vinha aqui, uma tristeza, e foi quando me levou a começar essa, mas eu nunca imaginei de chegar, onde cheguei, de fazer as sete casas, porque tem sido assim o meu caso, as minhas economias de toda a vida foram embora, mas sou orgulhoso do que fiz, posso ir quando for embora? Vou satisfeito, porquê? Porque acho que, se o meu avô, os meus avôs, os meus pais, felizmente a minha mãe, faleceu de estar com 94 anos, e ainda viu isto, ainda viu isto, ainda foi, pronto, já lhe contou lá ao meu pai, e aos meus avós, como eu estava a fazer, e elas têm-me ajudado muito, graças a Deus, têm-me ajudado muito, mas, pronto, foi, estou orgulhoso disso, porque, vejo, que, Castro Albreiro tem 42 aldeias, não há quem faça, isto é um exemplo, acho eu, bem que eu não entrei nada à minha coisa, mas eu não tenho nada, eu só estou-me a referir, naqueles anos, nos anos 80, eles lutaram muito, porque aqui, aqui, a construção está a ser feita de acordo com as traças, com as traças, isso, eu gostava que eles viessem aqui, que viessem, é que fizessem, porque vai a esses outros lugares, há casas de cimento, onde está a pedra dentro, que podiam fazer como eu fiz, manter as pedras, há tolas, essa chapa por cima nos telhados, que é uma coisa horrível mesmo, e o parque nada, agora é ao contrário, até, há, esses, os trilhos que andam a fazer agora, um mau exemplo, estavam a pôr uns marcos de cimento, que eu já fiz tirar dali do centro, e agora puseram ali à saída, não se enquadra no Parque Nacional, é uma vergonha o Parque Nacional não ver isso, que o pusessem madeira, meu Deus, ou pedra, dentro do Parque Nacional, cimento branco aí, os montes, cada quilómetro tem isso, será que o parque, o que é que estão a fazer, porquê? Isso é que deviam ver, não sei, é um mau exemplo, chegar aqui a uma aldeia como esta, queriam-me pôr ali, ontem, já tiraram dali, depois levaram, porque até se trocaram, até trocaram o nome da aldeia, levaram, agravaram outra vez, ou fizeram outro marco, e queriam-me pôr ali, naquele canteiro, não, desculpa lá, se quiseram pôr uma pedra, ou uma madeira, deixo-lhe pôr, agora aqui, cimento não. Ou seja, as suas preocupações, com toda esta, e a manutenção desta paisagem, são muitas? São muitas, são muitas, e pronto, eu gosto, eu gosto do que estou a fazer, e vejo que aqui tem passado milhares de pessoas, e todo mundo me elogia ao meu trabalho, e dá o valor que ele tem, reconhecem, é reconhecido, é por isso. E para fazer essa recuperação, o senhor conseguiu acessar algum recurso, ou foram as economias do senhor? Foi aquele, o recurso de uma vida, foram os recursos de uma vida, é, e assim. E hoje, essas casas, elas estão para o turismo? Elas estão para o turismo. E como é que é o turismo aqui, na aldeia? O turismo, como é que eu vou dizer, o que é o turismo? O turismo é, nós oferecemos, é, a paz que se vê, os trilhos, que é magnífico, é a natureza, a natureza que foi, o divino, é a natureza, que nós não temos ajuda de ninguém, nós não temos uma praia fluvial, ao contrário, temos ali a Arcos de Baldebês, e zonas que estão dentro do Parque Nacional, e tem, tem uma praia fluvial, tem, tem os trilhos, agora já começam a marcar um bocadinho os trilhos, porque nós, é ver, isto é uma riqueza que nós temos aqui à nossa volta. A natureza é divina, as de trilhos é divina. É, e o que é que o leva a dizer isso? Ou seja, o que é que acha que esta natureza toda lhe dá? A mim dá-me a vida, e dá-lhe a qualquer pessoa que vem aqui, que fica, sei lá o que, não há palavras, não há palavras, porque eles fazem aí, aquela pessoa que gostar mesmo da natureza, fazem os trilhos e vêm encantadíssimos. E que tipo de turista que vem para cá? São mais portugueses? 95% portugueses, ou mais. E aí eles alugam a casa inteira? Eles alugam a casa inteira também, nós praticamente, olha, temos estas, esta aqui tem um quarto em cima, e uma cozinha em baixo, e aquela tem três quartos, já tinha a minha mãe, três quartos em cima, tem três quartos, um salão, se quiserem ver também, podem ver, e alugam a casa, a casa, e depois depende, aquelas pessoas que, nós é mais casais, pessoas que, pessoas novas que vêm para caminhar, daqui são muitos trilhos, e depois temos o Rio Laboreira aí, que é muito bonito, que é à volta, e é isso. E as pessoas que vêm, elas vêm por conta do parque também? Não, eu não sei, eu acho que, pronto, nós agora, atualmente, o parque, nós, parque nacional, é um, é uma, como é que eu vou dizer, é um, o falar de parque nacional, há muitas pessoas que vêm para visitar o parque nacional, eu, tive esses problemas que tive com o parque nacional, eu não tive nenhum, mas havia esses problemas, hoje o parque nacional, a nós, o turismo, dá-nos um bocado de, da força, dá um bocado de, sei lá como é que eu vou explicar, é parque nacional, mesmo assim é um parque nacional, embora não seja, que há muita coisa para fazer, que nada está feito praticamente, que deviam fazer mais por isso, mas começam, já fizeram essa grande rota, começa aqui, que é todo o parque nacional, a R50, vocês sabem bem o que é, primeiro trilho, o primeiro troço é, a manjoeira, castro-laboreiro, passa aqui, e, está bem marcado, e isso, embora tenha esses marcos de cimento, que eu, não lhe perdoo, não lhe perdoo, que o engenheiro que fez isso, isso não devia ter cabeça, isso não, devia ter, na cabeça devia ter uma abóbora, ou qualquer coisa, mas, pronto, acho que, é uma mais-valia, a parque nacional, para nós agora, para o turismo, acho que é uma mais-valia, é como se fosse uma marca, é como se fosse uma marca, exatamente. E quando o senhor pensa aqui, na aldeia, o que o senhor pensa para o futuro dessa aldeia? Ora bem, eu, quando comecei, eu como lhe digo, eu não comecei para turismo, porque eu disse, mas eu vou fazer aquela casa para turismo, não, eu fiz aquela casa, porque era para os meus tempos mortos, para passar o tempo, e, pronto, não era, agora, eu acho que, estes últimos anos, o turismo tem crescido muito, a nível nacional, não é só aqui, não é só Castro Obreiro, é a nível nacional, eu acho que é uma mais-valia para o país, embora, nós não temos ajudas, que é isso, que devia haver mais um bocado de ajudas, mas, acho que eu tenho pernas para andar. Eu já tenho falado várias vezes, com várias entidades, era, há pessoas, aqui têm passado de tudo, e há aquelas pessoas que dizem assim, tu, devia estar isento de mim, uns tantos anos, porquê? Porque incentivava as outras pessoas, por exemplo, das licenças e tudo isso, facilitar, quer dizer, não é facilitar, e levar tudo a risco, mas, quer dizer, por aqui um arquiteto, ou eles têm montes de arquitetos, nestas câmaras, há engenheiros, não sei o quê, uma pessoa que diz, olha, fazes assim, o achado, pronto, levar aquilo, levar a coisa, mas ajudarem, porquê? Porque os meus vizinhos, vão de mim, disser, como é que tu, tu vês com as entidades, opá, pior não pode ser, eu tive aí uma arquiteta, na Câmara Municipal, que me fez a vida, depois uma vida, chegou-me a ponto, que queriam-me obrigar a pôr banheiras, nas casas, banheiras, no século XXI, banheiras, que está todo mundo a tirar as banheiras, uma pessoa de idade, quantas pessoas, ou entram para uma banheira, o que é isso? Aquela arquiteta, por uma, e como isso mais coisas, olha, as portas, que são baixinhas, eu tiro a padeira, e subo para cima, aí não pode mexer, mas então afinal, como é que ficamos? Nem podia subir a padeira, nem baixar a padeira, nem nada, e começam muitas coisas, pronto, se estivesse acompanhado, que fosse acompanhado, e eu acho que, há muitas coisas que podiam, que são pormenores, que eles não iam, não iam financiar muito no orçamento, que eu não estou a pedir dinheiro, e se calhar uma certa ajuda, eles davam muito jeito, quer dizer, a mim, para mim está feito, mas para os, como estas casas que estão aí, tudo isso, aqui há 42 aldeias, está tudo assim, praticamente, a maior parte das aldeias estão abandonadas, e se calhar soube-se, incentivassem as pessoas, de um pequeno gesto, levavam as pessoas a recuperar as casinhas, e estaria tudo mais... Porque as emverneiras ainda são muitas. As emverneiras são, não são tantas como as brandas, porque temos, a Portolinha, a Borja Travessa, o Bido, e a Vila, não tinha emverneira, viviam todo o ano lá, e o Ribeiro de Baixo, e o Ribeiro de Cima, também viviam todo o ano lá, agora as outras, cada, tantas há abaixo, como há acima. Pois, exato, e depois tem uma coisa, tem uma coisa muito bonita, aqui eu, por exemplo, tinha vizinhos que, aqui abaixo, vivíamos no inverno juntos, e no Brown, no Brown, elas iam para formar, e uns iam para formar, e outros iam para campanha, outros iam para outro lugar. E o senhor mora aqui hoje? Eu moro na Vila de Castro Laboreiro, aqui não mora ninguém. Aqui é só mesmo? É só, aqui não mora ninguém. Esta é uma das aldeias, mesmo, uma aldeia perdida. Para mim, a aldeia de Pontes, o que é que eu vou dizer? Para mim, é como eu acabei de dizer, eu tenho um orgulho imenso nela, e no que eu fiz, e é onde eu passo os meus dias. Eu saio de manhã, que seja às oito ou às nove, venho para aqui para comer, vou almoçar, para cima, e volto. Quero dizer que é um, é uma casa, é uma casa, é a minha casa, praticamente, a casa do dia. A casa onde eu vivo, é só da noite. Aquelas pessoas, que eu tenho muitos amigos, que, se calhar vão, vão para o café, jogam uma sueca, passam, não, eu venho para aqui, tenho os meus animais, desde aí, quando comecei a aldeia, arranjei umas vaquinhas, para limpar os, os terrenos, e isso, e tenho, sou produtor de mel, tenho, dois apiários, três, três apiários, também gosto muito das abelhas, que também faz, faz parte do, do, da flora, e faz parte da, e é o que nos faz viver, são as abelhas, nós, não havia, não havia vida, não havia vida, e, e pronto, não sei o que dizer mais, gosto muito da aldeia de pontos. E este, então, é o moinho, que eu, que eu, que eu restorei, que este, pronto, esta parte aqui, estava assim, a parte de lá, já tinha, já estava no chão, parte da parede, a data tem ali, não sei, se é 1760, já estava assim, eu tirei os musgos, que só tinha, estava cheio de musgos, passei e limpei, a telha, recuperei-a de uma casa, das que eu tinha, da que me sobraram ali abaixo, e toda, ou seja, também vai fazendo aqui, reaproveitamento do que tem, sim, sim, todas aquelas madeiras, e das traves que tinha dentro das casas, toda essa madeira que tem aí, e esta madeira, era dos anteriores das casas, porque há muitos, pronto, eu alguma recuperei-a, mas dentro, dentro o chão, aí isso é tudo cimento. Sim, mas para os materiais, tudo, 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 sim, 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 tudo aplicado. Ele tem a mão e tudo? Tem tudo, tem, 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 tem o adilhão, tem a mão, tem tudo, eu aqui, mas funciona mais? Vai funcionar, para o ano, se Deus quiser, vai funcionar, já não tinha porta, esta porta também a recuperei eu de uma casa, das minhas, e, estava mesmo, degradado mesmo, estava. E tens pressa que as pessoas que venham aqui fazer turismo, usem o moinho e percebam como é que ele funciona? E elas não vão usar o moinho, eu é que lhe vou explicar às pessoas que vêm, e treino, se tiver saúde, e durar mais uns anos, pôr-los a trabalhar, pôr-los um bocado de santeio, sobretudo, depois serão pessoas, as escolas, é isso que trazem aqui as crianças, para saber como era... Mas é um projeto de educatismo, não é? Sim, 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 isso tem muita potência, não é? Tem, 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 por isso é que eu estou sempre a massacrar as nossas autoridades, porque são coisas que são as mais valias para tudo, para o nosso conselho, para o país, para tudo, não é só para o propriedário, aliás, isso não é meu, claro, eu fiz o que fiz e não é meu, é para o moinho e tudo isto, dá-lhe vida à aldeia, nós chamámos colmo, porque da palha extraía-se o colmo, que era aquelas, o mais, a palha mais forte, mais grossa, que era a mais resistente, e depois cobria-se as casas, eu nasci numa casa dessas, a casa onde eu nasci, ainda tinha colmo, o forno, a primeira vez, quando as pessoas vinha, desciam da aldeia, da branda, e óbvio, era no inverno, e o forno estava muito mal de que a série, então juntavam-se os vizinhos todos, cada um trazia um feixe de lenha, e a primeira, a primeira, quando acendiam a primeira vez o forno, eram os vizinhos todos que aqueciam o forno, a partir dali, metiam o pão, depois o humo, depois, antes de que arrefecesse, depois, já era mais fácil de aquecer, está a perceber, porque eram pedra, e era assim que funcionava, e depois tinham mais uma coisa, por exemplo, imagina-se que pensavam, havia uma maneira de marcar o dia de cozerem, porque o forno era comunitário, uma pessoa chegava aqui, punha aqui uma, uma vassoura, uma vassoura que era de barrer o forno, era uma vassoura, era a gesta, sabem o que é a gesta? Então faziam uma vassoura de gesta, porque custava mais a arder, e punham aqui uma gesta de pé, a marcar a vez, há aqueles que dizem assim, que têm as brandas, as brandas, mas era assim, tinham a casa onde moravam, e depois iam a pastorear, os animais para a branda, onde tinham umas casinhas que, só para pernoitarem, muitas vezes não vinham à casa naquela noite, porque sobretudo era no verão, mas de viver, mudar tudo, desde o cão, ao gato, ao galo, à galinha, aos potes, aos abertos, todos, só nós, castro laboreiro, só castro laboreiro, só castro laboreiro. Foi nesta? Aqui que o senhor nasceu. Aqui é que eu nasci. Essa é da figueira? Esta é da figueira, tem aqui uma figueira. Sim. E aquela casa ali, é a casa da plica, que era de uma forasteira, que nós chamámos plicas, e por isso ficou o nome da casa da plica. Aqui era pouco comum o semear milho. Poucos canastros havia. Aqui o forte, daqui da castro laboreiro, sobretudo, a não ser o ribeiro de baixo, o ribeiro de cima, também semeavam bastante milho. Nós aqui para cima era centeia e batata. Era o forte. O forte. Centeia e batata e os animais. Bebia aqui uma senhora, que tinha dois filhos, e tinha a lareira aqui neste canto, aqui. A lareira eram duas pedras, onde fazia o lume, a cama ali naquele canto, e aqui, neste, aqui, tinha a cama ali, aqui um arcasque, onde se guardavam as coisas. E então, no inverno, a água, porque isto é roxa, passava da parte de trás do lume, e ia sair fora. Agora nós temos tudo e mais alguma coisa, e não somos satisfeitos com nada. e ver a senhora, a humidade que aqui vivia nesta casa, a própria água, que vinha de cima da montanha, passava da parte de atrás da lareira, e eles viviam aqui. Uma casa que não tem, ó, vê-se o dia para fora. e depois foram emigrar, foram para, para, para o Brasil, e foi acabar ao Brasil. Isto era a nossa autostrada, aqui é para a Branda. Ah, esta estrada liga à Branda. É, era a única, era o caminho que havia. Ah, sim, só para o Fernando. Uma pessoa assim como eu, que ainda anda mais ou menos, hora e meia. Hora e meia, são sete quilómetros. Hora e meia. Aí, quando se mudavam as coisas, com o carro do Boi, levava-se mais tempo. Porque tinha que, e aquilo ia no carro do Boi, nos levavam às costas. E subia por essa mesma estrada? É a mesma estrada, o caminho. É o mesmo caminho. Depois, depois é assim, abaixo desta aldeia, havia outra, e as pessoas passavam todas por o mesmo caminho, para as Brandas, para várias Brandas. E no inverno, tinha uma coisa, bem, isto que nós chamamos uma calçada, que é uma calçada, a portuguesa, isto aqui é a verdadeira calçada. Os homens e as mulheres, cada um, cada vizinho, da aldeia de baixo, começavam na aldeia de baixo, depois juntavam-se com estes vizinhos, e seguiam, por exemplo, havia esta, chama-se uma tola de água, que é, a água que vinha aqui, e passava por aí, limpava-se, esse rio de água. A calçada, a portuguesa estava, porque havia algumas pedras que se iam levantando, os homens traziam um pico e um martelão, e repunham as pedras, para ter sempre o caminho intacto. A própria comunidade é que fazia isso, não era, era assim, limpava-se o caminho dos lados, estava tudo limpo, porque havia os sapadores, as cabras e as ovelhas, limpavam tudo. Não é como agora, olha como está isto. Vinha água de rega, passava bem em cima, e passava para as propriedades ali em frente. Foi a pedido da minha avó que foi feito este arcadute, que é para passar a água de rega. Isto tem, tem, tem 80, não é assim tão bem, tem 80, 85 anos. Foi feito 85 anos. E ele continua? Ou ele vem dali? E vem, a água vem dali de cima, cá ali o pântano, fica ali em cima, e depois continua, a levada, que vai regar as outras propriedades, passa ali naqueles pinheiros, e passa, e passa por cima do moinho, tem uma cama que passa por cima do moinho, e vai regar as outras, aquelas propriedades lá embaixo. E aqui este, tem ali onde cortavam água para aqui, para regar as... Para ali? Sim. Isto funciona? Não funciona? Agora não. Agora ninguém produz nada, agora é só supermercado. Tem uma cruz e tem umas alminhas, aqui as alminhas, quando falecia alguma pessoa assim, que tinha, que tivera algum problema, faziam este, punham aqui este, Aqui há várias, aqui na nossa freguesia há várias. O cruzeiro não tem nada a ver com isso, mas estas alminhas já que tinham. Aqui encontraram uma senhora, andava com o gado, encontraram a morte, e depois fizeram, fizeram esta alminha. Isto, chamam-lhe as alminhas. Isto foi feito. Temos outro que é na senhora Dona Mau, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, que é uma capelinha que fica da parte de trás daquele alto, fica no meio do monte, é muito bonito. E umas senhoras que vinham de ir à Espanha, comprar algumas coisas, porque, quando eu era miúdo, nós íamos fazer mais compras à Espanha, do que aqui a Portugal. Porquê? Porque nós aqui, quando estávamos aqui, aquelas pedras que se vendiam ali, a 500 metros aí da aldeia, já ia a Espanha. E tinham uns comércios, aí na primeira aldeia, que se chama Pereira, havia dois comércios, duas lojas, que se chamavam aquelas lojas da aldeia. E nós fazíamos muito, íamos fazer ali as compras. E então, nessa tarde, vindo da senhora de Aramão, duas irmãs vinham, e no Nubom, havia uma neve muito grande, e ficaram ali as duas, e por amanhã estavam mortas, arrefeceram. E também puseram as alminhas. E há várias, assim, pronto, acontecia, as pessoas, e o que significa, são estas alminhas, é isso. Se chama-se as alminhas, esta panela, com essa coisa.